Pastor, é Girlan, hoje o senhor com 40 e alguns anos, 40 e alguns anos, 40 e alguns meses aí, com muitas experiências, experiências de vida, experiências com Deus, experiência no ministério, e a gente nem tratou aqui sobre as suas experiências com Deus, e isso é bom porque vamos ter outra oportunidade para o senhor voltar e falarmos aí sobre sua experiência de batismo com o Espírito Santo, as experiências marcantes na oração, as experiências no ministério, e vamos já marcar aí para o senhor estar com a gente. Mas falando sobre a vida, o senhor acabou de ter uma filha também, né? Sim, a Zoe. O que é a vida para o senhor? A vida é uma dádiva, presente de Deus, a oportunidade que Deus nos dá para vivermos e levar uma mensagem, eu resumo aqui, a nossa existência é deixarmos uma mensagem, e a nossa existência é curta, ela é, é como já dizia o salmista, é como um conto ligeiro, né? Chega-se nos 70 anos rapidinho, né? Então, Salmos 92, inclusive. Então, a vida é uma dádiva de Deus, é um presente, inclusive o significado do nome da minha filha, que é um nome de origem grega, Zoe, significa vida. Então, esse presentinho que Deus nos deu, esse presentinho não, esse presentaço, né? Que Deus nos deu aí, nós achamos por bem de homenagear esse presente com o que Deus nos deu de melhor, que foi uma vida, Deus nos deu a vida. E a vida, para mim, é isso, é uma dádiva de Deus, é um presente maravilhoso, a fim de que nós possamos aproveitar, desfrutar na presença dEle, servindo a Ele e deixar a mensagem que Ele quer que deixemos, deixemos essa mensagem ao mundo. Então, para mim, a vida é isso, a vida para mim é um presente, é uma dádiva. Pastor, o que é a vida? O que é a vida? A vida é uma dádiva, é um presente de Deus. No meu modo de ver, é um presente, é uma dádiva de Deus. O que é ser pastor? O que é ser pastor é ter um chamado, é ser servo, é ser submisso a Deus, a sua vontade, ter a capacidade de renunciar, de sofrer, ter a capacidade de olhar para as pessoas como Jesus olhava para elas, dentro da perspectiva pessoal de cada uma delas. não ter a capacidade de sentir a dor da pessoa, mas compreender, só o fato de compreender a dor do outro, mesmo não sentindo, porque cada um sente a sua dor, mas ter a capacidade de compreender a dor. O que seria se fosse comigo? Na minha opinião, é isso ser pastor, é ser complacente, submisso a Deus, é ser, acima de tudo, servo, liderar, servindo, liderança como a liderança de Cristo, liderava servindo, liderava com a bacia de água ali do ladinho. É isso, na minha opinião, ser pastor. O que é ser igreja? Ser igreja é ser parte de um corpo, não ser o corpo, ser parte dele. Ser igreja é ser parte de um corpo, é ser parte de um todo, é ser uma família. É, estando entre irmãos, a palavra igreja significa isso, chamados para fora, seria a etimologia da palavra igreja, eclésia no grego. Então, sermos chamados para fazermos a diferença, sermos diferentes, não viver como se vive o mundo, mas viver para Deus, enfim, ser igreja é ser parte de um corpo, o corpo de Cristo. O que a igreja representa para o Senhor? A igreja representa para mim a noiva de Cristo, a igreja representa para mim, a igreja tem uma igreja organização, igreja organismo, tem a igreja instituição, tem a igreja, a igreja num sentido espiritual, a noiva de Cristo. A igreja significa para mim o estabelecimento de uma comunhão entre irmãos, entre pessoas, pessoas com visão de mundo diferente, que essas visões se alinham por uma causa, elas convergem por uma causa. Quem diria que você, eu, o Léo, entre outras pessoas, com visão de mundo completamente diferente, estados diferentes, nação diferente, costume diferente, pensamento diferente, ideias ou ideologia diferente, a gente convergir por uma causa, e essa causa ser a causa do evangelho, de Cristo, a salvação. Então, nós sermos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais, tão parecidos. Então, ser igreja é nos tornarmos um. Nos tornarmos irmãos. Irmãos. É uma unidade. Então, isso, no meu modo de ver, é ser igreja. Encerramos aqui. Se fosse para o Senhor fazer um clamor, faz de novo, Senhor, daquilo que o Senhor já viu, daquilo que o Senhor já viu, daquilo que o Senhor já sentiu, daquilo que o Senhor teve de experiências com Deus, das manifestações que Deus fez ao longo da sua chamada, do seu ministério. Qual seria o seu clamor? Que tu não vê hoje essas manifestações. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Estádios de futebol lotados de gente. Não ali para um momento de êxtase, euforia e um show, mas para adorar a Deus, em espírito e em verdade. Ginásios lotados, cruzadas. Aladmi Swaggart. Aladmi Swaggart. Não é da sua geração, tenho certeza, mas me edificou muito o Bernard Johnson. Bernard Johnson. Profeta. As Cruzadas Cristo Vivo e do Pastor Takayama. Pastor Takayama. Então, tudo isso eu peço... Eu não quero parecer nostálgico e saudosista, mas a década de 90 para mim foi maravilhosa, inesquecível. Eu tenho uma pontinha de saudade ligada a um cordão umbilical, espiritual, ainda conectado à década de 90, porque foi uma década significativa, na explosão de evangelismo, com maturidade. Então, faz de novo, Senhor. Que haja um avivamento espiritual, que haja compromisso de verdade com Deus, que não haja pretensões ou fascínio por views, likes e curtidas. Que haja, de fato, um avivamento despretencioso, um avivamento autêntico, verdadeiro, de podermos a igreja brasileira, inclusive, encher estádio de futebol e centenas e centenas de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Grandes e expressivos batismos, como tinha naquela época, de gente vestida de branco, porque agora é uma camisa... Falava de pureza, santidade, né? Branco, aquelas filas enormes. E eu participei de batismos assim, dos braços dos pastores, eles não mexerem, atrofiarem de tanto mergulhar gente nas águas para batizar. Batizar assim, trezentas, quatrocentas pessoas, um pastor só, e o braço ficar dormente, com câmbio, atrofiado, de tanto mergulhar pessoas. Então, se há um clamor para ser feito no meu coração hoje, seria esse, para Deus fazer de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor.